Olá pessoal, meus alunos, como vocês estão preparados para mais uma aula? A aula que teremos hoje é de português e as multiplicadoras, Clésia, Laís e eu, organizamos, preparamos o material, pensamos na melhor forma de trazer as aulas para vocês e vamos trabalhar hoje com leitura. A leitura trabalhada com vocês dessa forma é um desafio muito grande, porque a gente não tem um livro físico para vocês tocarem, pegarem, exercitarem, mas nós pensamos em uma aula, onde nós despertássemos em vocês a vontade ainda mais, a gente sabe como o público do primeiro segmento da EJA, principalmente as turmas da EJA 1 e 2, onde a maioria dos estudantes chegam com esse desejo de aprender a ler, aprender a escrever e trabalhar essa habilidade com vocês à distância é um pouco mais delicada, porque a gente não está perto, a gente está com esse impedimento que é a tela, mas pensamos em trazer aulas que trabalhassem a leitura numa perspectiva de despertar, motivar e trazer alguns autores, trazer alguns textos para que vocês possam conhecer, se interessar e pesquisar e ampliar o estudo, a pesquisa desses autores, desses escritores, até mesmo de música, de artistas da área da música. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, é trabalhar com a leitura nessa perspectiva, não ensinando vocês a ler, porque nós temos essa dificuldade da distância, mas realmente fazer com que vocês despertem ainda mais a curiosidade, o desejo e conhecer também algumas obras. Essa, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é uma poesia de Marcelo Barra e Mauro de Castro, que diz assim, Lendo, solto a imaginação, aprendo tanta coisa, amplio a visão. Lendo, conheço muita gente, aprendo a respeitar quem é diferente. Lendo, visito outras nações, conheço outros povos, sinto tantas emoções. Lendo, conheço outra ética, conheço outra ótica, aprendo outra estética. É na leitura que viajo o mundo inteiro, sem sair de casa, sem gastar dinheiro. Na leitura, a gente pode perceber que o conhecimento é o melhor lazer. Quanta verdade. Como a gente tem possibilidades infinitas através da leitura. Como a gente pode viajar em locais que jamais teríamos ou temos a possibilidade de conhecer, de visitar. E através da leitura, a gente tem esse leque de possibilidades. Conhecer pessoas, conhecer espaços, mudar nosso pensamento, aprender coisas novas. E é esse despertar que nós queremos que vocês tenham com as nossas aulas de leitura. Despertar para uma outra visão, mudar de ideia, por que não? Quantas ideias a gente tem depois que a gente lê, que a gente ouve, que a gente sabe. A gente muda, né? A gente tem essa capacidade de mutação, de mudar, de sair da rota. Mas isso só é possível quando a gente abre os olhos, se abre para novas possibilidades. E a leitura é uma delas. A leitura, ela dá grandes chances para que a gente possa se renovar. E o autor continua dizendo assim. Lendo, participo da aventura. Quanto mais eu leio, admiro mais cultura. Aprendo as leis dessa nação, meus direitos e deveres. Sou mais cidadão. Sei o que me satisfaz. Tenho o mundo em minhas mãos. Sou livre e posso mais. Lendo, tenho tudo ao meu dispor. Aumento a minha chance de ser um vencedor. Ler é um grande prazer. Gente, falar de leitura para vocês, para mim, é como falar de um doce para a criança. Porque, assim como a criança, ela tem uma grande vontade de experimentar o mundo, experimentar os sabores do mundo. Eu vejo os olhos dos alunos da EJA brilharem. Eu vejo o desejo muito grande de aprender. E é uma alegria compartilhar, falar de leitura para vocês. Quantas pessoas ainda sentem dificuldades em pegar um ônibus e se locomover. Isso é muito triste, porque você tem que depender do outro, você tem que pedir ao outro. Não que isso seja ruim. A gente está no mundo mesmo, um para ajudar o outro. Mas é, sim, para muitas pessoas, um constrangimento ter que parar a outra pessoa para perguntar. Tem pessoas que não, que é tranquilo, não tem vergonha de nada. Vai lá e pergunta, está tudo certo. Mas outras não, outras pessoas se sentem realmente envergonhado, com medo, até medo da pessoa da informação errada. Então, falar de leitura para vocês, para mim, ao mesmo tempo que é um grande prazer, porque a gente traz verdades, a gente ensina, a gente tem essa possibilidade de ajudar o aluno a descobrir a leitura. A gente também se entristece com algumas realidades, a gente vê tantos jovens e adolescentes que não têm a oportunidade de ler na idade correta e que precisam de um trabalho melhor e às vezes não conseguem, por consequência de não ser ainda alfabetizado. Mas eu venho trazer esperança para vocês, para que vocês não desistam. É difícil, mas não é impossível. Como professora, já alfabetizei muitas jovens e eu sei que não é impossível quando a gente quer. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre leitura, falar sobre essa grande mulher que eu vou trazer para vocês, que é a Cora Coralina, que inspira e que, através dos seus textos, das suas poesias, acalenta o nosso coração e pesquisem um pouco sobre ela, vejam o vídeo no YouTube, pesquisem, conheçam um pouco da obra de Carolina, né? Porque, através dessas aulas, eu acho que a gente também tem essa missão, esse objetivo de fazer com que vocês conheçam autores, autores de poesias, de músicas, entre outros gêneros textuais também, né? Então, eu trago aqui também para vocês esse texto escrito por Cora Coralina. Tentem ler um pouquinho, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem ler. Quem já consegue ler um pouco, façam esse exercício antes de eu começar a ler, e façam esse exercício de tentar descobrir as palavras, de juntar sílabas, de juntar as letras. Tentem fazer isso. Podem tirar foto, se quiser. Podem voltar a esse texto através da aula, assistir várias vezes, tentar fazer essa leitura. Quem quiser pode dar uma pausa também, copiar no caderno para tentar ler em outro momento. Tá bom, gente? E diz assim, Oferta de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou amar a vida, não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos, ser otimista, creio numa força imanente, que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia, futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que reconhecer dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. E esse texto nos traz uma reflexão, além das grandes verdades que ele traz, ele traz, essa autora, ela traz uma reflexão sobre as ofertas de Aninha aos moços, que é o título do texto. Como uma necessidade de ser resiliente, de perseverar, de tentar outra vez, né? Quando ela diz assim, que devemos acreditar nos valores humanos, apesar de sabermos o quanto os valores têm se perdido cada dia, as gerações, né? que vão chegando, elas vão perdendo muitos valores que são realmente importantes, mas que devemos acreditar. Esses valores, eles podem se perder no caminho de muitas pessoas, mas tem outras aí tentando, tentando ajudar, tentando perpetuar, tentando fazer com que esses valores resistam, persistam. Então, os valores humanos no qual nos torna melhores, né? Então, da passagem desse texto, o que mais me chama atenção é realmente esse de acreditar os valores, porque a gente, às vezes a gente desacredita com algumas desilusões, com algumas decepções, a gente para de acreditar, né? A gente vive num mundo cada dia mais consumista, um mundo cada vez mais interesseiro, onde as pessoas se relacionam por interesse, onde as pessoas desfazem a amizade pela condição social do outro, pela cor do outro. Então, a cada dia a gente percebe, né? Que os valores, eles estão sendo deixados de lado em detrimento de dinheiro, de cor, de condição social. E a gente tenta, né? Persistir acreditando, porque no dia que a gente desacreditar total na humanidade, isso a gente sabe que a humanidade está perdida. Então, eu deixo esse texto, né? Para vocês, para que a gente, mesmo, né? Percebendo toda a inversão dos valores, né? Das pessoas, mas que a gente continue acreditando e fazendo a nossa parte. E perpetuando nossos valores para os nossos filhos, netos, as pessoas mais próximas, né? Fazendo com que a gente sempre acredite em outro, mesmo com decepções, mas quando a gente fala da nossa verdade, quando a gente é uma verdade, a gente também inspira outras pessoas. E eu também tenho um outro texto para dizer para vocês, né? Para trazer, para compartilhar, para dividir com vocês. Eu queria que vocês tentassem ler, pelo menos, o título, né? Essa parte aqui de cima, ó, que está em verde. Tenta ler para mim, para ver se a gente consegue, a partir do título, tentar entender o que é que ela quer dizer. Observem a imagem, nós temos aí um céu lindo. Essa imagem retrata o que para vocês? Nós temos aí o chão, né? É um pasto verde, um céu lindo, e temos uma imagem que parece um barco, né? E aí, vocês tentaram ler, conseguiram, a gente tem aí, ó, meu, 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 destino, meu destino. Qual é o teu destino? Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida. Corri até o encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Esses versos apresentados como retrato da vida antes, durante e depois do encontro com o parceiro. Nos quatro primeiros versos, vemos o casal já junto, as linhas das mãos, o destino dos amantes se confundindo, a vida de um se misturando com a vida do outro. Depois aparece haver um recuar no tempo e somos transportados para um tempo em que os dois amados não se conheciam. Por mero acaso, aparentemente, as vidas se cruzam e ela vai na direção do amado. Então, aqui a gente tem um poema que vem falar das renúncias, da perseverança, dos recomeços, da fraternidade universal, vem falando da solidariedade, das angústias, de toda dor. E nós temos um outro texto que vem falando de um destino de dois amantes. De dois amantes que aparentemente estavam juntos, mas depois se perderam no caminho. Então, olha como os textos têm esse poder de nos transportar para um momento, para uma história, para uma vivência que pode ter sido real ou apenas da imaginação da autora. Então, o texto tem essa capacidade de nos fazer pensar, refletir, alinhar a nossa vida, desistir, refletir sobre o presente, o passado, o futuro. E eu tenho um outro texto que tem como título Assim Eu Vejo a Vida. E aí a gente vai trabalhar um pouco com ele. Eu gostaria que vocês, enquanto eu fosse lendo esse texto, eu gostaria que vocês começassem a pensar, a interpretar, olhem a imagem, interpretem para mim o título. O título diz Assim Eu Vejo a Vida. Como é que você tem visto a sua vida? Como é que você tem passado pela sua vida? E diz o seguinte, a vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida e delas me sirvo, aprendi a viver. É um outro texto, a gente percebe que em três textos diferentes, intenções e objetivos também diferentes. Nesse aqui, a gente percebe uma pessoa falando do como aprendeu com as experiências do passado, de como lhe serviu de lição para melhorar, para avançar, para ir para frente, para não duvidar da sua capacidade, se ser forte, se fazer pedra, aceitar, mas não resistir, não deixar de resistir, não aceitar e se frustrar e não aceitar e procrastinar, mas sim, aceitar o passado, mas entender que ele foi essencial para a sua aprendizagem, para a sua força, para o seu futuro, entender que a vida tem lutas, tem perdas, tem missões e tirar dela o melhor proveito possível. O poema autobiográfico narra as lutas e dificuldades vividas por essa mulher madura. É como se Cora Coralina, já no final da vida, olhasse para trás e refletisse sobre os caminhos que escolheu ao longo do percurso. Em Assim eu vejo a vida, é sublinhada a capacidade de superação, de resiliência e a força para superar os obstáculos. Então, são textos que aparentemente eles mostram como o passado e a vida da nossa autora, ela lhe serviu de inspiração para escrever. Então, são textos que falam sobre ela, sobre a vida dela, sobre as experiências. E você também pode fazer isso, pode escrever sobre a sua vida, sobre as suas histórias, experimente escrever, colocar no papel o momento em que você está vivendo. E foi assim que ela fez, né? Cora Coralina, ela foi uma importante escritora, nascida em Goiás, que eu mesmo com pouco estudo criou versos valiosos. Seu primeiro livro, Poemas dos Becos, de Goiás, e a Histórias Mais, foi publicado quando a escritora já tinha 76 anos, em 1965. Então, imagina, ela nasceu em 1889, faleceu em 1985. Ela não teve os melhores estudos, né? Como aí mesmo a gente viu. mas criou versos valiosíssimos de uma riqueza enorme. Os textos de Cora Coralina são muito utilizados, são muito referenciados. E ela escreveu, imagina, que o seu primeiro livro, ela já tinha 76 anos. Então, é como se ela trouxesse a sua vida para o papel, a sua vida para essas histórias, para esses poemas, e ela falasse de si. então, o que ela vem falando, a gente se identifica muito, né, com os textos que eu li, porque fala de uma mulher real, de uma mulher sofrida, como tantas outras que a gente vê, sabe, né, dos nossos alunos e mais outras também da nossa convivência, de como o retrato dessa mulher, da sua vida, ela marcou e serviu de inspiração para escrever seus textos também. Então, às vezes a gente, né, imaginar, tenho 30 e poucos anos, não vou mais voltar a estudar, não vou fazer mais isso, porque eu já estou passada do tempo, eu já estou velha, olha aí, imagina, agora a Coralina com essa idade, 76 anos, se tornando uma grande escritora, escrevendo livros que até hoje são famosos, são utilizados, são retirados suas frases e um grande sucesso, né? Foi apenas com 90 anos que ela ganhou seu maior reconhecimento quando o Carlos Drummond de Andrade entrou em contato com sua obra e impulsionou sua carreira. Sua primeira intimista é carregada de elementos da sua terra, então, contou com a ajuda, né, do grande Carlos Drummond de Andrade e imagine, com 90 anos ela ganhou o prêmio, ganhou o reconhecimento, né? Quando você menos imagina que uma idade dessa uma pessoa vai receber prêmio e ser reconhecida, eis que acontece o reconhecimento tão esperado por ela. E aí, eu tenho um outro texto também que eu gostaria, né, de ler pra vocês, muito interessante, que diz assim, saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre. olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, enquanto durar. Então, gente, é uma bela poesia que mostra, imagine, aos seus 76 anos de idade, Cora se vê, escritora, relatando fotos da sua vida, dando conselhos, porque não, quando a gente lê os seus textos, é como se alguém estivesse falando para a gente, faça isso, faça isso. não desperdice a sua vida, ela só vale quando a gente toca o coração do outro, então, ela faz seus poemas, tenho certeza que com a sua experiência de vida, impregnando esses textos com suas experiências de vida, com seus traumas, com suas dificuldades, com as suas alegrias também, e um grande talento, né, os textos dela são muito procurados, são muito requisitados, ela é uma referência, uma grande poetisa, e não desistam por conta da idade, olha aí o exemplo, imagine que com 90 anos ela estava sendo reconhecida, e lê é isso, gente, lê é quando a gente se transporta, né, é essa capacidade de, eu falei com vocês, né, no começo, que nosso objetivo com essa aula não é ensinar a ler, por que nós temos o distanciamento, nós estamos com essa dificuldade de estar perto de você, então, nós temos outras aulas que nós trabalhamos com formação de palavras, com leitura de palavras, mas hoje, o que eu quis trazer para vocês é esse exemplo de vida, né, o exemplo da vida de uma mulher que com muita experiência trouxe para o papel, trouxe para os livros as suas impressões sobre a vida, de quando a gente começa a ler Cora Coralina, a gente tem a impressão de que tem uma mãe ali dando um conselho, que tem uma tia dando um conselho, que tem um parente dando um conselho, né, todos os textos que eu li para você aqui, são dela, e, vou passar aqui só para mostrar, esse aqui, oferta de Janinha Almoço, Meu Destino, Assim Eu Vejo a Vida, e são textos dela que vem trazer para a gente, assim, mais do que o desejo de ler, né, que eu sei que todos os alunos da EJA têm esse grande desejo de ler, mas ela traz muito mais, né, ela traz além do desejo de ler, nos seus poemas, no seu texto, ela deixa muito claro que o objetivo dela é falar de vida, é falar de superação, é falar de medo, é falar de desejo, porque somos seres humanos e todos esses sentimentos, emoções, elas estão em nós, e que ela conseguiu também colocar no papel, colocar nos poemas, eu tenho certeza que entre os alunos, né, da EJA, nós temos muitos poetas escondidos, muitas pessoas cheias de talentos para escrever, e que infelizmente as oportunidades não permitiram que esses textos, essa potencialidade ainda não foi exposta para o mundo, para outras pessoas, mas que eu digo para vocês que não desistam de escrever, não desistam de tentar ler, de tentar aprender, porque é através da leitura que a gente supera muitos medos, muitos traumas, muitos desafios, e nossa aula de hoje foi realmente para trazer essa mulher como uma inspiração, porque Cora Coralina é uma inspiração, né, e sobretudo essa inspiração de como escritora, de como ela consegue tocar no coração das pessoas de uma forma tão simples, com palavras tão delicadas, com palavras simples do dia a dia, né, mas que ela consegue fazer isso com a gente, quando a gente começa a ler seus textos, a gente se teletransporta para dentro daquele livro, para dentro daquele texto, e ele nos dá, né, um acalanto de saber que outras pessoas também passaram pela travessia, mas chegaram no final. Então, gente, não desistam de ler, não desistam de tentar, tirem foto do slide, usem minhas dicas para que vocês melhorem na escrita, tá bom? A gente se vê na próxima aula, fiquem todos muito bem, cuidado, e deixo para vocês realmente o meu abraço forte, o meu abraço apertado, e o desejo de que vocês descubram na leitura o prazer pela vida, descubram na leitura o prazer pela é... pela resiliência, que vocês não percam a esperança no próximo, e que esse texto, espero que hoje eles tenham tocado no coração de vocês de alguma forma, tá bom, gente? Até mais, a gente se vê em breve, e fiquem todos bem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto